Olá, alô, galera! Muito obrigado por se inscrever no nosso canal Planeta Esportivo N.A. E queremos ampliar esse canal e queremos, claro, contar com a sua colaboração, que só assim podemos crescer ainda mais. Dependemos de você, você internauta que gosta de esporte. Então, teremos aqui conteúdos exclusivos para você que é membro aqui do nosso canal Planeta Esportivo. Olha, vamos ter aqui, para você que vai ser membro e vai contribuir ainda mais com o nosso canal, nós vamos ter, sabe o quê? Um desafio do planeta. É isso mesmo. Vamos colocar aqui algumas personalidades esportivas e vamos fazer um jogo ali de perguntas e respostas para saber como é que eles e elas vão se sair nesse desafio do planeta aqui no Planeta Esportivo. Então, contribua com a gente e com o nosso canal Planeta Esportivo sendo um membro. Um abraço a todos! Um abraço a todos! Um abraço a todos! Um abraço a todos!